Estamos de volta com mais um vídeo no canal LiloNan e como prometido hoje vamos continuar esse minigame que o Murilo começou a jogar no último vídeo. Então se você não viu o nosso último vídeo, que é a primeira parte desse minigame, então veja o último vídeo do canal que você vai ver como começou essa história. Qual o nome desse jogo que a gente está voltando a jogar hoje, Murilo? Esqueci. Esqueci? É o Break History, né Murilo? Break History. É isso aí pessoal. Olha ele e os capangas ali. E os capangas chegaram, então para quem não viu o último vídeo, volta lá e veja. No último vídeo a gente protegeu a casa porque os capangas invadiram a casa e tentaram roubar a casa, né Murilo? Então eles protegeram a casa agora com tábuas nas portas e nas janelas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi Murilo. Tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir. Então vamos lá hein. Dorme aí Lilona. É. É isso aí pessoal, curta esse segundo vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Não é isso Murilo? Não é isso seu Murilo? É. Então pede para o pessoal se inscrever e curtir e compartilhar o vídeo. O que? Levantou Murilo? Vamos, Murilo? Você não pode dormir. Ih, o que tá acontecendo Murilo? O que tá acontecendo Murilo? Será, será que eles mentem no prazo, pra, pra, pra invadir os outros caras? Não sei. Vamos ver. Ah, as janelas estão protegidas. Caramba, o Quarta Sul foi atacado essa noite, olha lá Vai, Murilo, o que será que vai acontecer? É O que será que vai acontecer? É mais boas notícias Eu acho que tem mais boas notícias É? Olha, olha, falei Vá lá embaixo verificar as janelas e as portas, tenha cuidado Caramba, eles quebraram Encontrou uma janela partida, lá teve um colega que encontrou a janela partida A porta do porão ficou aberta Eu acho que eu vou... Eu acho que alguém malvado ainda está lá embaixo Então vai lá, Murilo Vai lá observar com o pessoal o que está no porão, vai lá Tem que ir para o porão, é isso? Ou não? Eu tenho que se esconder Nos armários Ah, tá, eu tenho que se esconder nos armários Cadê tem aqui? Caramba, Murilo Quem? É o chefe? É o chefe É o Scary Mary? Caramba Se esconde, Murilo Olha ele Se ele pegar vocês, o que acontece? Só quando eles orarem Então quando a gente olhar, a gente morre Ah é? É Então não pode olhar para ele É Eu só olhar para o fundo Olha ele Eu vi ele Ele subiu as escadas Corra para o porão rápido Corra para o porão, Murilo Vai Basement 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 Olha lá, Murilo Tem uma maçã aí, ó Uma maçã Vai lá pegar para você ficar com mais energia Olha Você pode comer ela? Posso Então come Tem duas aqui Você deixou a porta aberta do porão Isso vai dificultar as coisas Tem que fechar a porta do porão Isso Morilo Não é melhor você comer a maçã para você ganhar energia? Eu comi duas Ah, já comeu? Tá bom Acabou, muito bem O que vai acontecer, Murilo? Será que eles vão descer no porão? Eles estão tentando entrar Defendo o porão Caramba, é agora, hein, Murilo? Cadê o sotaco? Taco aqui É isso aí, pessoal Dependendo o porão Vai lá É isso, pessoal Vambora? Vamos, pessoal Vambora Não, eu entro a mais Fica aqui Caramba Vai, Murilo Ele deixou o dinheiro no chão É desculpável, eu acho Vai, Murilo Vai, Murilo Muito bem Vocês estão bem Estão protegendo bem o porão, hein Estão protegendo muito bem a casa É hora de dormir de novo Agora não tem mais como dormir lá em cima, né? Tem que dormir no porão agora Quem que joga esse jogo? Hum? Joga esse jogo Ah, já jogou, né? Por isso que você sabe o que tem que fazer, né, despertinho Há três sacos de dormir no porão Apenas alguns de vocês conseguirão dormir esta noite Só tem três sacos pra dormir Vocês estão em maior número, né? Então vai ter gente que vai sobrar aí É É isso aí, pessoal O vídeo está muito interessante Então não se esqueça de curtir De compartilhar De se inscrever no nosso canal Murilo agradece, né, Murilo? É, agradeço Muito bem Amanheceu, hein, Murilo? Amanheceu Agora E agora? O que tem que fazer? Sair do porão Ah, não sai Comprar no mercado Fazer compras no mercado? Com o lápis do mercado É É isso aí, pessoal Então no próximo vídeo A gente vai continuar fazendo compras no mercado Então se você assistiu até aqui o segundo vídeo Se inscreva no canal Curta, compartilha E não esqueça de ver o próximo vídeo da série Não é isso, Murilo? É isso, Murilo? É isso aí Então dá tchau pro pessoal Tchau Tchau, 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 pessoal Até o próximo vídeo